Bom dia, boa tarde ou boa noite Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo Mais um dia, mais um unboxing Hoje a gente vai com isso aqui, tá? O mouse gamer de 5 reais E é sem fio Mas antes, como vocês estão, cara? Vocês estão tranquilos? Hoje eu estou com uma presença ilustre dele O Sr. Lupe Vamos, dá oi pro pessoal Não, não, a gente está com a presença dele Cara, esses dias eu decidi botar um wallpaper novo E ficou bem bonitinho Se liga, é o Mario Deitadinho, enquanto vê uma prainha É ele sossegado Senta, senta aí Vamos mostrar pro pessoal que você é inteligente Bate aqui Ele quer ficar encostado comigo Senta aí, senta aí Vamos mostrar pro pessoal que você é inteligente Ele não está mostrando os truques de habilidade dele Ele funciona com livre e espontânea vontade de comida Se eu estiver com comida, ele faz as paradas Mas se eu não estiver com comida, ele não faz Não é feio Se liga, eu estou fingindo que eu estou comendo Eu vou fingir que eu vou dar pra ele algo que eu tirei da minha boca Que é invisível Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Ele não bate, mas olha que esquisito sentado Enfim, eu deixei algumas perguntas na comunidade Só que eu vou deixar pra ler em outro vídeo Que aqui eu já enrolei demais Vamos pro unboxing desse carinha aqui Que mano, 5 reais um mouse gamer sem fio, tá? E tem RGB 5 pila Bora testar pra ver se é bom Tamo aqui com esse carinha Kinep mouse sem fio RGB Se a gente vir aqui, ó Vem aqui, ó Não vai vir porque não tá focando Scroll multifuncional Recarregável Portátil E DPI De até 1600 Eu não sei se isso é muito Não entendo A parte de trás da caixa Ela é bem bonita A gente consegue ver aqui Em especificações Eu acho que o mais importante aqui É ressaltar que a conexão dele é 2.4 GHz Via wireless É, eu aprendi a falar wireless Não wireless Tem aí as suas 500 mAh de bateria Você consegue usar ele até 10 metros de distância O que é bastante coisa E a bateria interna Tu vai colocar USBzinho e acabou De restante eu acho que é isso A caixa ela é bem simplesinha E vamos abrir isso aqui logo Que eu não aguento mais só ver caixa Bora ver mouse, né? O unboxing ele é bem frajuto Porque é só isso aqui Um plasticozinho Um mouse Um USB Que é um USB tipo normal Com a ponta USB Pra colocar no computador Acredito que seja pra carregar o mouse em si Porque a bateria é interna Mas esse é o carinha O mouse é bonitinho, tá? É douradinho com branco Da hora, pô Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas de botãozinho tem aqui O OFF O ON E a luzinha aqui Eu acredito que seja o RGB Porque tem RGB E aqui é o dangozinho Onde é que você conecta no computador Pra ele funcionar E no mais, véi Realmente é isso É esse o mouse Escuta o cliquezinho dele Aqui, ó Ele agarra um pouco Não é dos mais lisos e deslizantes, não Cara, e esse é o mouse funcionando É o RGB, ó Pega Pega o mouse de 5 pilos Que tem RGB Tá vendo aqui, ó Embaixinho, pá Aí fica alternando as cores Agora tá um roxo, rosa A gente não tem o controle dele, obviamente Mas, pô Tem luz E é isso que importa Vai, ele é bonitinho Vai, ele é bonitinho Por 5 pila, pô Vale a pena demais, mano A gente tem que lembrar que, pô É 5 real, véi Tamo aqui no Fortnite Eu sou horrível no Forks, mano Mas vambora porque por vocês, mano É só Tio Bala Não é Tio San É Tio Bala pra vocês, tá bom? Só aparecem como o pai é o melhor na gameplay Eu vou cair até aqui, ó Por aqui, ó Que vai ser tiro, porrada e bomba E o mouse é muito gostoso, tá? Ele é bem leve, mano O cliquezinho dele é bem gostoso Tipo, mó bom, mano Por 5 reais, isso daqui vale a pena demais Olha, eu vou pegar aqui, ó A arminha Pulei na cobra Que faz rosa das cobras Olha aí, filha aqui, ó O cara caindo junto comigo Você tem que ser mais rápido do que ele Então, eu não gostei Porque eu sou mais burro É o Tio Bala, lembra? Falei que é o Tio Bala? Então Eu falei, eu falei É Tio Bala, fio Nossa, fiquei com o cu de vida Nossa Vai mal demais Tio Bala de fogo Lança, trovão Caramba, é o bagulho do web lá, mano Esqueci, velho Estamba É, né? Parece que eu não manja como que é Mas é Deixa eu tomar aqui um Shield Shield Isso Baixinha pra alguma coisa Tio Bala de fogo Tem o Tio Bala de fogo Tio Bala de fogo Tio Bala de fogo E foi essa a gameplay de qualidade mínima Cara, e basicamente é isso É esse o mouse E sendo bem sincero Vale a pena pelo preço que eu paguei, mano Foi 5 reais isso Porém Os donos da loja viraram mercenários, velho Eu tava tranquilo, de boa Eu falei Ah, deixa eu ver aqui se o preço ainda continua 5 reais E, mano Não é que eles aumentaram e deixaram por vintão Dá 20 reais O mesmo mouse É preto ali, mas é o mesmo mouse É exatamente desse site Desses carinhas aqui que eu comprei Mas mesmo assim 20 pila, mano Vale a pena, tá? Vale a pena demais Tudo bem que aqui vai ter o frete de 90 A gente aumenta e vai dar isso aí Vai dar um pouquinho mais caro do que eu paguei Mas de qualquer forma Se você não tá com tanto dinheiro pra investir no mouse Que se você quer dar um presente Sei lá, pro seu sobrinho Pro seu filho Pro primo Mano Esse mousezinho aqui é bem legal, tá? Ele é fininho Ele é levinho Ele é sem fio, mano O fato dele ser sem fio Ele ganha uns pontos comigo Porque é prático, sabe? É muito bom você ter praticidade, mano E eu acho que é isso, mano Por 20 reais eu não sei se vale 100% a pena Eu ainda acho barato Mas por 5, que foi o preço que eu comprei Aí sim vale demais De fato, foi uma coisa que valeu a pena pra caramba, mano No mais eu acho que é isso O meu setup com mouse até que ficou legalzinho Mas o meu Dariel ainda reina, né? Não tem nem como É muito mais bonito Sai louco Mas é isso, gente Pra quem não me conhece Eu sou o Tchussa Amanhã eu vou ser muito melhor do que hoje E muito obrigado por me acompanhar nessa nova jornada da minha vida Sério, de verdade Eu tô gostando demais Até a próxima